Na vitória da CBF contra o Marreco por 1x0, o goleiro Pedro Bianchini saiu sem ser vazado e ainda garantiu a defesa da semana em um lance inesperado. Se liga aí! A bola era da CBF e tudo parecia tranquilo, até que Richard se enrolou e o café aproveitou sem nem pensar muito. Mandou dali mesmo, de antes do meio da quadra. Mas o Pedro Bianchini mostrou que estava ligadaço e pronto para tudo. Fez essa defesa espetacular e ajudou a equipe de Carlos Barbosa a sair com a vitória fora de casa.